Olá pessoal, eu sou o J. Patrício e sejam muito bem-vindos aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de bombom no copinho com abacaxi, leite ninho e coco. Uma receita super saborosa e nós vamos fazer aqui para te dar uma dica para você vender. Nós vamos precisar aqui o copinho de café, como sempre, né? Um copinho de café, o coco ralado desidratado sem açúcar, leite ninho, claro, o protagonista da receita aqui é o abacaxi. Nós vamos usar o abacaxi mesmo, tá? E vamos também usar o chocolate ao leite com meio amargo, é o que a gente sempre gosta de trabalhar aqui. É o que a gente sempre usa nos nossos vídeos. Vale lembrar, igual eu disse aqui, o coco é desidratado sem açúcar. A gente não gosta de usar o úmido não, porque senão pode ficar muito doce. Então, esse aqui já está legal. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o abacaxi no fogo, nós vamos dar uma reduzida nele aqui. Ó, eu coloquei ele aqui em pedaços, mas se você quiser bater no liquidificador também pode, tá? E agora, nós vamos colocar aqui uma colher de margarina ou manteiga, tanto faz. E nós vamos misturar. Depois de misturado, agora nós vamos colocar duas colheres de leite ninho. Colocar mais uma. São duas, tá? Depois de misturar, agora nós vamos colocar aqui 150 gramas de coco ralado. E nós vamos... E agora, aqui ó, está vendo aqui ó, já está na hora de tirar. Depois que reduziu, já está soltando tudo da panela. Nós vamos tirar, colocar num prato e passar o plástico firme e levar para a geladeira. Aqui, tá vendo? Olha como é que ficou o recheio, ó. Olha como é que ficou essa massa. Então, eu vou colocar aqui o plástico firme, espera esfriar primeiro. Depois eu vou levar para a geladeira. Depois de sete horas na geladeira, a massa ficou assim. E agora nós vamos enrolar e colocar dentro dos copinhos. Eu fiz essas bolinhas assim para ficar mais fácil para colocar nos copinhos. Olha aí ó, rendeu aqui ó, nove bolinhas para rechear esse bombom no copinho, tá? Porque o copinho, ele come bastante recheio, tá? Está vendo aqui ó, a gente dá sempre um piquezinho no copinho. Para quê? Para que na hora que você for desenformar, ficar mais fácil. Para você puxar e tirar. Está aqui o nosso chocolate já derretido no micro-ondas. A gente primeiro coloca 30 segundos no micro-ondas. Depois mexe, volta para o micro-ondas mais 30 segundos para ele chegar nesse ponto aqui ó. E agora eu vou encher os copinhos. Vou colocar aqui uma quantidade considerável para depois a gente deixar escorrer. Pessoal, eu vou convidar vocês também para ouvirem a rádio do meu amigo Israel José do canal do YouTube, arroba IsraelJose1974. O programa dele é de Itabira, chama-se A Alegria Está No Ar. Então, eu vou deixar o link da rádio dele aqui, é sempre apresentado aos domingos. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E também acesse lá o canal dele para vocês conhecerem. Aí ó, vou deixar escorrer bastante aqui no copinho. Vou fazer isso com todos. E depois vou levar para a geladeira e deixar lá pelo menos 10 minutinhos. Aí ó, vai ficar assim ó. Não tem nenhuma falha. E também se você quiser trabalhar com trufas e bombom caseiro, eu vou deixar um link aqui embaixo de trufas lucrativas, tá? Para você conhecer. São mais de 50 receitas e dicas para você trabalhar com trufa. Pronto, tá aí. Eu já tirei da geladeira. Durante 10 minutos. Agora é só colocar o recheio. É ó, como eu fiz as bolinhas para ficar mais fácil para colocar. Ó, deu uma modelada aqui. Posso colocar um pouquinho mais de recheio aqui, se eu quiser. E agora é só fazer as tampinhas. Pronto, estão todas recheadas. Agora é só colocar o chocolate. Tampar esses copinhos aqui e levar novamente para a geladeira por mais 10 minutos. Vou tampar todos. Nós já fizemos outros vídeos aqui no canal com outros recheios. Nós já fizemos de uva, já fizemos de morango. Já fizemos de prestígio. Foi o primeiro bombom que a gente fez, quando a gente começou a trabalhar com trufa, foi no copinho. E foi o de sabor de mousse de uva. Vou deixar o card dele aqui em cima aqui, para vocês assistirem ele também, tá? Esse bombom aqui você pode vender a R$ 5,00 tranquilo. Entre R$ 4,00 a R$ 5,00. Está de bom tamanho. E está aí. Nós já vamos desenformar um aqui para vocês verem como é que é. Está vendo que a gente deu aquele piquezinho no copinho, para ficar mais fácil para desenformar. Vou tirar aqui com bastante cuidado, para não amassar a trufa. Aí depois vocês podem ter umas embalagens de alumínio, que vocês podem comprar e podem estar embalando eles, tá? Vou puxar com cuidado aqui. Pronto. Então está aí, olha como é que fica legal, olha como é que fica bonito. Essas pontinhas você pode tirar, tá? Está aí o nosso bombom de abacaxi com coco e leite ninho. Delicioso. Agora é só experimentar. Legal, né? E agora aquela parte que eu mais gosto, que é de experimentar. Vamos lá? Vamos ver se ficou legal? Olha aí como é que o recheio fica dentro da casquinha. Olha, eu vou falar para vocês. O sabor é fantástico. Combina muito bem o abacaxi com o coco e o leite ninho. Fica muito bom. Está aí, pessoal. Se vocês gostaram aí desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. E compartilhe se foi legal para você. Tá bom? Muito obrigado. Te espero no próximo vídeo e na próxima receita. Valeu! E aí, eu vou fazer.